A partir de 2 de novembro, os números de celulares vão ganhar o número 9 nos seguintes estados. Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima. A medida é obrigatória e gratuita e já foi implantada no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O objetivo é ampliar os números disponíveis para telefones móveis. Por um tempo determinado, as ligações com oito dígitos ainda serão completadas. Mas gradualmente, os usuários vão receber mensagens orientando sobre a nova forma de discagem. A partir de fevereiro de 2015, se a chamada não tiver o número 9, não será completada. A previsão é que até dezembro de 2016, todos os estados brasileiros tenham o nono dígito. Para ajudar a população a entender melhor a mudança, uma cartilha está disponível no site da Anatel. De Brasília, Carolina Rocha.